Acho que a gente devia fazer um faz de conta com o rabicó. É mesmo! Ele podia se transformar no marquês de rabicó. Ah, bobagem. Ele já é o rei do nhoque, muito mais do que marquês. É mais fácil transformar esse leitão em salsicha. O que de salsicha? Acho melhor fazer de conta que o rabicó é elefante. Estou precisando de um para o meu circo desse cavalinho. E elefante? Mas o que é elefante? Poxa, príncipe, você não sabe nada. Elefante é uma espécie de tubarão com quatro patas e uma tromba no lugar do focinho. A gente podia transformar o rabicó num porco peste. E um porco tubarão. Eu acho que deveria ser um porco tapete voador. Pois eu prefiro, nesse caso, um porco bola. Como é? Ah, um porco bola, ora essa. Um porcão enorme, todo redondo, feito uma bola. Eu vi um assim no anúncio da televisão. Ah, mas tem que ser um porco bem grande. Senão vão jogar futebol com coitado. Tá aí. Acho que porco bola é uma boa. Mas tem que ser uma bola bem grande mesmo para dar um susto na dona Caroxinha se ela voltar por aqui. Então faça de conta de freia semelha, que você é a melhor fazedeira de conta do mundo. Faz de conta que o rabicó é um porco bola. Viva o porco bola! Viva! Viva o porco bola! Agora ele vai ter que se chamar rabicó bolão. Ih, gente! Acho que a gente cometeu um bolifício. O quê, Emília? Bolifício é... Quando a gente faz pão não é panifício, quando a gente faz lã não é lanifício, quando a gente faz porco bola, deve ser um bolifício. Ah, rabicó, agora você está lindo. Agora sim. Parece até um artista de televisão. Mas, gente, como é? Com esse formato novo, como é? Como é que eu vou poder comer caroço de jabuticaba no chão?